A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro disse neste sábado 30 de setembro que durante o governo do marido o ex-presidente Jair Bolsonaro se esforçou para não ser uma primeira-dama boneca de enfeite ou viajante turista. A declaração foi dada em evento do PL Mulher em Fortaleza, capital do Ceará. Eu cheguei como primeira-dama, eu já sabia porque estava no meu coração que eu não queria ser ali uma boneca de enfeite ou uma viajante turista, não era isso que eu queria. Nós temos consciência do dinheiro público, nós temos consciência do dinheiro público e eu falei eu quero chegar para trabalhar mas isso é uma vocação que eu tenho, nem todo mundo tem. A declaração sobre viajante turista se dá depois da primeira-dama Janja Lula da Silva ser alvo de críticas por acompanhar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT em seus compromissos no exterior. Nas redes sociais, internautas contrários ao governo costumam deixar comentários reclamando que a socióloga só viaja. Sempre trabalhei, comecei a trabalhar aos 10 anos de idade vendendo laranja, aos 14 anos comecei a trabalhar fazendo voluntariado. Não tinha o dinheiro ali para fazer a doação financeira, mas sempre me coloquei à disposição para descascar batatas, cebola, para fazer cadastramento. Então sempre estive envolvida no voluntariado porque eu acredito nesse legado de um coração quebrantado, de pessoas melhores e menos egoístas. Acompanhe agora outros trechos do discurso da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. E o PL Mulher, ele vem para fomentar, ele vem para inserir mais mulheres na política. A mulher, ela tem um olhar todo especial. A mulher, ela faz uma política diferenciada. Eu cheguei como primeira-dama, eu já sabia porque estava no meu coração que eu não queria ser ali uma boneca de enfeite ou uma viajante turista. Não era isso que eu queria. Nós temos consciência do dinheiro público. Nós temos consciência do dinheiro público. E eu falei, eu quero chegar para trabalhar, mas isso é uma vocação que eu tenho, nem todo mundo tem. Essa é a minha vocação, esse foi o meu chamado. Sempre trabalhei, comecei a trabalhar aos 10 anos de idade vendendo laranja. Aos 14 anos comecei a trabalhar fazendo voluntariado. Não tinha o dinheiro ali para fazer a doação financeira, mas sempre me coloquei à disposição para descascar batatas, cebola, para fazer cadastramento. Então, sempre estive envolvida no voluntariado porque eu acredito nesse legado de um coração quebrantado, de pessoas melhores e menos egoístas. E eu vejo hoje esse resultado dentro da minha casa com as minhas filhas. Eu vejo o interesse que as minhas filhas, a minha menina de 12 anos e a minha menina de 21 anos que tem esse carinho e esse cuidado pelo próximo. E não tem dinheiro que pague isso. Não tem dinheiro que pague. Você vê que nós conseguimos criar os nossos filhos no caminho do bem. Mulheres sérias, mulheres que respeitam o próximo e que se sensibilizam com a dor do outro.